O fisiculturista Igor Porto, preso desde maio, acusado de matar a mulher, mudou a versão que tinha dado à justiça. Ele tinha contado que a Marcela Luiz tinha escorregado. Agora afirmou que a dona de casa bateu a cabeça depois de um empurrão. A Natália Mendonça mostra agora pra você. No novo depoimento, Igor Porto Galvão admitiu que empurrou Marcela Luiz de Souza Pereira dentro da casa onde o casal morava. Ele disse que os dois tiveram uma discussão na tarde do dia 10 de maio por ciúmes e em seguida ele a empurrou. Na época da prisão, ele havia dito à polícia civil que Marcela tinha escorregado enquanto fazia a limpeza da urina do cachorro. Agora, ele também disse que ao cair, Marcela bateu a cabeça na parede e no chão. A nova versão foi dada numa audiência de instrução e julgamento para decidir se ele passa ou não por júri popular. Ele disse que na época não foi questionado sobre isso e que estava muito abalado. Marcela passou 11 dias internada e morreu. Foi Igor quem a levou para o hospital. Ela teve fraturas cerebrais e em diferentes partes do corpo. De acordo com a perícia, as lesões eram semelhantes às de quem sofre um acidente de carro. Os laudos técnicos, tanto o relatório médico do hospital particular que nós temos aqui, como do perito médico legista, que informou, detalhou essas lesões, vários traumas na cabeça, vários traumas pelo corpo. Falamos de fraturas de clavícula e de costelas, vários hematomas em braços, pernas, inclusive pescoço, remetendo até a esganadura, segundo o próprio médico legista. E essa informação foi imprescindível para a gente afirmar, para nós afirmarmos que é incompatível com uma queda de própria altura. Os pais de Marcela desconfiaram da versão dada por Igor e acionaram a polícia. Igor Porto Galvão trabalhava como nutricionista e era fisiculturista. Ele está preso por feminicídio desde 18 de maio. De acordo com as investigações, Igor e Marcela estiveram juntos por nove anos. A violência física, as ofensas e as ações intimidatórias e de isolamento familiar eram constantes. Eles tiveram uma filha que hoje tem cinco anos. Nós temos elementos suficientes, inclusive ocorrência registrada pela própria Marcela, medida protetiva de urgência. E temos aí testemunhas que informaram que ela sempre estava agredida, às vezes sem um dente, às vezes com o olho roxo, às vezes com os braços sacudidos. Muitas vezes ele a tratava muito mal, próximo a essas testemunhas, com ofensas, com menosprezando, humilhando. Então tudo leva a crer que ele era contumaz na prática de violência doméstica contra essa vítima. A defesa e o Ministério Público do Estado de Goiás devem agora apresentar suas alegações para análise da justiça. Só depois haverá uma decisão se o Igor passa ou não por júri popular. Ele continua preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O réu foi denunciado por homicídio quadriplamente qualificado. São quatro qualificadoras. A primeira é o motivo fútil, o motivo banal, eram sempre pequenas discussões que levavam ele a agredir a vítima e uma dessas que levou à morte dela. A outra é o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a vítima sendo mulher, frágil, não teve a mínima chance de se defender. E o meio cruel. As agressões que a vítima sofreram foram muito duras, causou um imenso sofrimento físico nela. Que a justiça seja feita e que quem fez isso não fique impune. Nós desejamos realmente que as mulheres também se sensibilizem com o caso da Marcela, que falem, que não se calem, porque minha sobrinha sofreu calada esse tempo todo.